Música Música Chama! Música 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 Minha missa! Aão o aruas está arrumando a vender! Chegamos aqui! Que agradeço a todos! Que agradeço a todos! Que agradeço a todos a todos! Que agradeço a todos a todos! Que alegria! Que alegria! Que alegria! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Chama! Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Energiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem lá O meu abobo Só no caso não contigo É um acolhedor É um arrolação nenhuma Eu quero acolhador, perdoe a declarança que eu não teimo assim Sem nada não, choro todo o prato que vou pra chorar Que eu faço todo o preço que vou pra mandar Como eu lhe dizendo que eu te esqueci Sem nada não, choro todo o prato que vou pra chorar Que eu faço todo o preço que vou pra chorar Como eu lhe dizendo que eu te esqueci Quando a saudade apertar, não deixe de telefonar Por isso aí eu te amo, amor Me muda de me voltar, de ter seu amor sem nada E seu calor deixa chamar Quando a saudade apertar, não deixe de telefonar Por isso aí eu te amo, amor E o dia de me voltar, de ter seu amor sem nada E seu calor deixa chamar Esse choque é pra nós No chuvão, no chuvão Bora, seu chuvão Ó, pisadinha O meu amor, por causa do chuchinho de uma coisa é novo O meu amor, o nosso tio que era toda a cor Tem uma diferença que é do que em bacia Em vida não, choro todo o prato que vou pra chorar Que eu faço todo o preço que vou pra mandar Como eu lhe dizendo que eu te esqueci Em vida não, choro todo o prato que vou pra chorar Que eu faço todo o preço que vou pra mandar Como eu lhe dizendo que eu te esqueci Manda a saudade apertar, não deixe de telefonar Por isso aí eu te amo, amor E o mundo é quem lhe contar Se tem seu amor sem maldade Esquecer o calor deixa chamar Ai, nossos amigos da borracharia, meu velho O meu da raça com nossos amigos da borracharia Se bora Essa é boa De novo, amiga E a pancada é essa, meu velho E pra onde você vai Que longe a gente vê Meu cabelo perfeito E o seu jeito de ser Do brilho no seu olhar Nota-se felicidade Reconheço o seu valor e que a beleza dessa coisa Mostra sua leitade Reconheço o seu valor e que a beleza O seu valor e que a beleza dessa coisa O seu valor e que a beleza da nossa A história da nossa A história da nossa Acrã a nossa